O Corpo de Bombeiros está tendo muito trabalho, viu, para controlar os incêndios. Matheus, a gente acabou de ver um exemplo e infelizmente isso é só uma pontinha do problema, né? Exatamente, viu, Manu? Somente no final de semana foram mais de 40 focos de incêndios em 24 horas. Esse foi só um balanço que foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros aqui no estado de Goiás. Agora, o que vale também é saber qual a proporção desses incêndios. Por exemplo, na Chapada dos Veadeiros, como acabamos de ver na reportagem, o fogo já queima há vários dias. E até para saber como está a situação aqui no estado, a gente conversa agora com o Tenente-Coronel Luiz Eduardo Lobo, do Corpo de Bombeiros. Comandante, qual a situação de momento? Hoje haverá uma coletiva de imprensa, mais uma vez o Corpo de Bombeiros, para tratar desse assunto. O que a gente pode trazer para quem está nos assistindo? Há prisões acontecendo? Qual o cenário que a gente encontrou hoje? Bom dia. Bom dia. Realmente, como você citou, o incêndio na Chapada dos Veadeiros é um incêndio importante, que se iniciou na quinta-feira. Nós temos lá uma grande extensão queimada e temos também o trabalho intenso das equipes do ICMBio, do IBAMA, Corpo de Bombeiros Militares e Voluntários. Um incêndio complicado, de grandes proporções, com muito fogo subterrâneo nas raízes, que dificulta o combate, mas nós estamos trabalhando lá diuturnamente para combater. Além desse incêndio na Chapada, temos alguns outros pontos no estado de Goiás, que temos incêndios, por exemplo, na Serra dos Pirineus, algum foco aqui também no Parque Estadual João Leite. Mas a gente tem também que noticiar a questão das prisões de incendiários que foram feitas nesse final de semana em Caldas Novas, Mineiros e Itumbiara. Então, a Polícia Militar trabalhando também firmemente em parceria com o Corpo de Bombeiros, para detectar quem são essas pessoas que estão colocando fogo em vegetação e prendendo essas pessoas, principalmente agora, com a decretação do governo de Goiás, de um decreto que enrijece, que aumenta o rigor das penas para pessoas que são pegas provocando incêndio de vegetação. Então, isso é importante ser falado. A Polícia Militar está de olho, está fiscalizando, fazendo seu trabalho e prendendo essas pessoas que provocam incêndio. Isso é muito importante, porque auxilia no trabalho do Corpo de Bombeiros. Esse decreto, então, já está valendo, já foi decretado, assinado. Exatamente. Esse decreto foi assinado na sexta-feira, dia 6 de setembro. É o decreto que institui uma política de segurança pública para prevenção e combate a incêndios em vegetação. Então, ele aumenta o rigor das penas, ele estabelece as atribuições de cada força para que a gente consiga fiscalizar e ser efetivo, detectar essas pessoas que estão provocando incêndio de vegetação. Antes da gente entrar no ar, o senhor fez um comentário que eu achei interessante, né? Que até o final de agosto, por exemplo, a gente está falando aqui de 40 focos por dia, eram mais de 100 focos de incêndio por dia. Mas é importante também entender a proporção desses focos, né? Qual que é o cenário que a gente tem hoje? Exatamente. Esse número frio, às vezes, ele engana, né? Então, às vezes, você tem uma grande quantidade de focos, mas são incêndios urbanos, em lotes, incêndios de menor perigo e menor potencial lesivo para o meio ambiente. Então, hoje nós temos menos focos, porém, temos um foco muito importante, que é esse da Chapada dos Veadeiros, né? Um incêndio de grandes proporções e temos também um incêndio na Serra dos Pirineus. Então, a gente está concentrando nossas equipes, trabalhando firmemente para combater esses incêndios. Hoje haverá uma coletiva de imprensa também. O que a gente pode esperar? Claro que o Corpo de Bombeiros trabalha com toda a tecnologia possível, né? Com todo o aparato possível para tentar combater essas... Sim, a gente está reforçando nossas equipes, reforçando equipamentos, viaturas, mas é importante, nessa coletiva também, a gente vai falar muito sobre esse trabalho integrado das Forças de Segurança Pública. A gente sabe que, uma vez que esses incêndios continuam acontecendo e a maioria deles são provocados, é importante que as Forças de Segurança detectem quem são esses incendiários e façam a prisão deles para que eles respondam na justiça, que é o que está sendo feito, muito bem feito com o apoio das Forças de Segurança do Estado de Goiás. Mas a gente espera que, a partir dessas prisões, essa prática diminua. Obrigado, meu comandante, pela sua participação. Tenente Coronel Luiz Eduardo Lobo, do Corpo de Bombeiros, trazendo essas informações. Então, Manu, é importante ficar claro, então, que esse decreto que enrijece essa punição para quem for pego colocando fogo, seja em Norte Baldi ou qualquer tipo de terreno, para um incendiário mesmo, já está valendo, ou seja, as penas já estão maiores, o rigor está maior, então é importante que essas pessoas tenham em mente que não dá mais para ficar colocando fogo em vegetação, principalmente nesse período que está bem seco, está bastante complicado, começou a ventar bastante, então o fogo se alastra muito rapidamente. Manu, eu volto com você. E aí, Matheus, sabe o que tem que acontecer? Porque a gente percebe o trabalho incansável do Corpo de Bombeiros, a gente percebe que o Batalhão Rural também, a Polícia Militar está agindo, está atuando. Tem que haver uma investigação por parte da Polícia Civil, porque normalmente a pessoa que é pega colocando fogo não é a pessoa que tem um interesse naquela área queimada. Normalmente tem um grande fazendeiro por trás, e aí é ele quem tem que ser punido, quem tem que pagar uma multa altíssima e quem tem que ser preso, entendeu? Porque prender só aquele que foi lá e ganhou uma micharia para colocar o fogo, ele também tem que pensar que ele está cometendo um crime, né? E colocando até a própria vida em risco. Mas quem mandou também tem que ser preso, tem que ser punido. É isso que nós precisamos aqui no nosso Estado. Obrigada ao Tenente Coronel, obrigada a você, Matheus, também pela participação.